É aquele vestido que ela escolheu nos primeiros episódios, né? Acho que é. Ah, mas... A cara da mulher ali. Como se estivesse vendo uma celebridade, olha lá. O cara também. É bonitona mesmo. O que? Não, não é... Não é que... Não se preocupe, mas não é o que 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 é. Por ser bonita. Então, tá, né? É, o pessoal pensa que ela é gringa, basicamente. Aí, tipo, ela não fala o meu idioma e tal, o pessoal desiste. É uma boa estratégia, realmente.